Vamos dar início a uma conversa importante com o nosso querido Santana, Júlio Serra Santana, que também é membro do Centro Espírita Alancadec, aqui em Itajubá, que vai estar promovendo já um chá beneficente. Isso, dia 31 de maio deste ano, dia 31 de maio. Se fosse do ano que vem, estava muito diantado. Lá no Hotel Coroados, nós estaremos realizando o nosso tradicional chá beneficente, início às 18 horas. Nós temos aqui um site, o www.ingresseiro.com.br, onde o nosso querido ouvinte pode comprar o seu ingresso, a sua mesa, e ajudar as nossas obras assistenciais lá do Centro Espírita Alancadec. Agora, essa é a única maneira de adquirir os ingressos, Zô Santana? Nós temos aqui um WhatsApp, dois telefones aqui do WhatsApp, o 9, que foi acrescentado recentemente, 9889-7909. Vou repetir. 9889-7909. Esse é o primeiro WhatsApp que nós temos, o seu celular, e tem aquele outro também, que tem aquele 9 recentemente criado, 9756-9739. São esses dois telefones que pode adquirir. Até aí você só está nos dando mídias eletrônicas. Isso. Eu quero comprar com dinheiro e entregar para alguém. Isso. Onde pode ser feito? Lá no Centro Espírita Alancadec, na loja Amor Perfeito. Que fica? Que fica na Rua Francisco, uma série 32. Então pode comprar com a Fátima. Aí você escolhe a mesa. E escolhe as mesas certinhas, se é mais perto do rapaz do som, se é mais longe do rapaz do som. Agora vende mesa ou vende lugar na mesa? É, nós vendemos a mesa e vendemos lugar. Se quiser comprar só uma cadeira, a gente também vende. Quanto é que está a mesa? Nós estamos aí vendendo, graciosamente, R$ 40,00 a mesa. Não, a mesa barata. Qual é o material? Isso. É madeira, é fórmica? Isso. A cadeira custa R$ 40,00 e a mesa R$ 160,00. Ah, a mesa é R$ 160,00. Está vendo? Já modificou o preço. É só para chamar a sua atenção. Tá bom. Então, dia 31 de maio, já é beneficente lá no Coroados. Hotel Coroados, isso mesmo. Bom, mas até lá nós vamos falando mais um pouco. Vamos conversando mais um pouquinho. Santana, até já. Até já.